Alô, alô galera do meu Brasil e do mundo! Vejam com quem eu estou! Estou aqui na casa do querido Evilásio, o famoso Lazio do rádio! Olha o homem aí, galera! Vamos lá, vamos conversar com essa figura. Evilásio, tudo bem, meu amigo? Que bom vir visitar você em sua casa! Tudo bem! Rapaz, o bicho é invocado mesmo! Olha aí, galera! Esse aqui é o velhinho do rádio, que está fazendo o maior sucesso nas nossas redes sociais, viralizou nos grupos de WhatsApp, está todo mundo conhecendo Evilásio. E a gente veio aqui na casa dele para conversar e mostrar um pouco do seu dia a dia do Evilásio, o Lazinho do rádio. Evilásio, você agora está ficando famoso, hein? Está todo mundo já lhe conhecendo. É, no meio do mundo aí. É, no meio do mundo aí, exatamente. Desde menino que você tem esse jeito de estar ouvindo o rádio e cantando. O rádio, cantando e jornal, eu assisto. Você gosta de jornal também? Eu já gosto, é, gosto. É o meu divertimento. O seu divertimento, né? É, mas meus amigos. O rádio, o rádio é muito importante, Evilásio. É, então eu pego o mundo inteiro. O rádio, ele é muito rápido. É. Se acontece uma coisa em qualquer lugar do mundo, o rádio não te se aprendeu, toca música boa. E você, e você é um amante do brega, né, Evilásio? Eu sou, é. Eu gosto de brega, né? O velho, é o velho. Eu já estou, vou passar para 60 agora, né? 60 anos. Passar para 60 anos agora eu vou passar. Aqui para nós, Evilásio, você tem namorado muito? Não. Não, né? Não. Essa pandemia empatou até os namoros, né? É, é, com certeza. Evilásio, tira a máscara aí para o pessoal, para quem não lhe conhece, lhe conhecer. Está aí, ó, o velhinho do rádio. Levante aí, Evilásio, para o pessoal ver você. Aê, aê. O pessoal, Evilásio, nas minhas redes sociais, o pessoal adora você. O pessoal gosta muito de você. Os comentários são muito bons. Manda aí um abraço para esse povo. Obrigado, né? Obrigado. É um povo que gosta de mim, que apoia eu nas redes sociais. E você vai estourar, viu, Evilásio? Você vai estourar. Eu quero ver você na televisão, mostrando a sua vida, esse seu jeito simples, mas muito alegre, que traz muita alegria para o povo do Brasil. Muito bem. Pausa aí. Ah, e o homem aí, galera? É. É, Evilásio. É. Evilásio, se uma mulher mandar mensagem a quem quiser namorar, você está disposto? Eu namoro. Namora? Eu sempre namoro. Namora. Você gosta mais das loiras ou das morenas? Morena, galega, de todo jeito. De todo jeito. Quer saber se é fêmea? É fêmea. Não sendo mágico, eu quero nem saber. Pronto. Aê, galera. Olha Evilásio aí. Aê, rapaz. Aê, homem. Bota é para atorar mesmo. É. Mas aqui para nós baixinhos, os internautas são sem vergonhinhos, vocês querem saber, o véio aguenta ainda? Aguenta. Olha, eu não morri não. É porque ficaram me falando na internet, não, espinhaço do véio quebrou, olha. É não, é nada. Olha, rapaz, vamos mandar um abraço aqui para Dedim Gouveia. É o... Um grande abraço para que o Gouveia. É o homem do Zé Piquito. É o homem do Zé Piquito. Dançados, cabelos, abenarraba. Abenarraba, Evilásio. Alô, Raiz. Alô, Raiz. Ah, dancinha do homem aí, mulherinho. Aí sim, aí manja, viu? Aí o véio. Raiz. Eu sou fã de Raiz. Parou, Mara. O Raiz está tão apaixonado que parou, Evilásio. Ah, coisou. Está reduto, Mara. Evilásio, vamos aproveitar aqui e mandar um abraço aí para todos os nossos internautas. Internautas, né? Abraço a todos os internatos. Pedir a galera para seguir o Evilásio no Instagram. Para seguir o Evilásio no Instagram. Arroba Larzinho do Raiz. Larzinho do Raiz. Bombando em todo o Brasil. Bombando em todo o Brasil. É, eu quero ver você na televisão, contando sua história. Não, já estou na televisão, jovem. Na récord. Eu quero... Botaram na televisão, já estou assim? Não se levanta nem para dançar. É? Ele dança até sem música. A gente bate o homem, não. É, é. Bota o raio aí para tocar para nós botar o velhinho para dançar. Bota aí para... Aí, galera. Quem quiser ver mais sobre o Lázaro, vai no nosso canal no YouTube, TV, Chique Cobradá. Olha o homem aí. Fique comigo, não vá... Ô, velho apaixonado! Se eu te ver, por favor, eu te digo, vem comigo hoje. Se quiser, você... Não vai, não... Fique comigo, mas... Vamos... É o do Camargo que canta, né? É o do Camargo que canta. FM de Iraúna. Ah, essa daí é a mais FM? É, mais FM de Iraúna. Está passando agora Bruno e Marrone. É Bruno e Marrone. É, você canta essa daí não, né? Essa é nova. É. Essa é nova. Vamos mexer aí no rádio. Vamos procurar outras rádios aí para ver se está tocando algum brega. Bota aí. Está procurando aqui. Está procurando aqui a sintonia. Aí, ó. Está procurando a rádio. Está pegando... Está pegando bem aqui a 100.1 a mais. Ela atinge muito bem essa região aqui. Negou de coração, isso aqui. Bruno e Marrone. Bruno e Marrone. Não! Não! É sofrido essa música. É sofrido essa música. Olha o bud do Brasil aí, rapaz. Leve umas 10 de menino que você gosta de rádio. É. Sai a rodada. Aí, meu amigo Rai, sai a rodada. Olha aqui. Sai a rodada. Aqui. Ele está ali ouvindo, viu, Rai? Calma. Está curtindo aqui, viu, Rai? É para você, hein? Tudo. Ele vai dar. Ele dói. Mais. Ele só queria brincar. Ele vem cá. Beleza, galera. Aí, ó. É Vilazio, o Lazinho do Rai. Muito obrigado vocês aí, seguidores. Certo. Vamos aí dar apoio a esse véi, que é um véi macho, alegre, cheio de vida e está levando a alegria para todo o Brasil e o mundo através das redes sociais. É Vilazio, muito obrigado. Boa noite. Boa noite. E eu estou feliz em visitar você. Certo. Certo. Está certo? Está certo. Muito obrigado. Agradeço a você, a ver quem, a ver a coisa. Vamos ajudar o véi aqui, viu, negada?